What's up? O bug que vai ficar para a história Que é o bug da multiplicação Nas invasões de vingança Essa base aqui é a base do player 5820 Eu estava com esses vídeos aqui Que eu já tinha gravado Conforme o bug foi removido Eu decidi não trazer Ele para o canal Só que aí eu falei Vou fazer uma coletânea Vou mostrar todos os itens que a gente conseguiu E como que é essas bases Tudo bem? Então se você está chegando aqui no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque as notificações para você não perder nenhum vídeo Comente aí também se você aproveitou Se você conseguiu duplicar bastante itens Neste bug sensacional Que ficou aí para a história Tudo bem? Então eu vou fazer aqui uma narração deste vídeo Porque realmente eu não gravei esses vídeos aí Com a minha voz Eu estava simplesmente a fazer a eliminação Desses zumbis E esta base galera é o seguinte Eu consegui bastante partilheiras Para a minha base Bastante itens Por conta deste Sensacional deste bug aqui Já conseguimos 5 carteiras azuis Beleza? Vamos ver aqui neste outro baú aqui Olha lá Já duplicou as carteiras roxas Deu bastante Venspingarda aí também AK-47 As partilheiras Tudo duplicado Tá galera? Muito legal mesmo Beleza? Vou colocar alguns itens aqui Já na moto Várias partes do vídeo aí Eu dei uma pequena acelerada Tudo bem? Para o vídeo não ficar muito longo Então vamos fazer aqui a mudança Dos itens aqui Para a gente poder pegar O restante das coisas Que ficaram aqui na base Muito sensacional Tá galera? Olha lá As baterias aqui Não posso esquecer das baterias Consegui bastante bateria também Por conta disso Tá galera? Muito bom Era muito fácil aí Para poder estar duplicando Esses itens aqui Agora realmente fazer uma escolha Pegar os bilhetes aqui Creio que seja só isso mesmo Que a gente vai conseguir aqui Nesta base Agora encher o restante Do inventário aqui Para a gente poder levar Bastante coisa A roda aqui do tanque Do ATV Serve para reciclar Para a gente estar conseguindo Bastante aço E galera Na descrição do vídeo Vai ter o link Do canal parceiro O Pister Games 2019 Grande salve Tamo junto Vai lá no canal dele Comente lá Vim pelo canal Dark Tutorial É nóis Tamo junto Dá uma moral lá também Fazer aqui uma pequena escolha Dos itens Acredito que já não tenha Mais nada também Para a gente poder estar Pegando aqui Vamos ver Madeira Destruir esta bancada Aqui Já teve mais ferro Também Vou juntar com este Que está aqui Vou deixar esta arma Essas armas usadas Aqui E vamos embora Desta invasão Vou mostrar os itens Para vocês Aqui na base Todos os itens Que duplicaram Como padrão Quando eu gravava Os vídeos De invasão De duplicação Eu mostrava Todos os itens Duplicados No final do vídeo Nossa que saudade Desse bug Olha Sensacional Colocava poucas coisas Porque tinha um certo risco De você estar perdendo Os seus itens Mas o que a gente Conseguia duplicar Já valia a pena Muita pena Sensacional os itens Que a gente conseguiu Ah moleque As carteiras ruxas O print Que a gente manda No grupo do whatsapp Se você não está no grupo Na descrição Tem o link Do grupo do whatsapp Tudo bem E aqui a próxima base Aqui Do player 6397 Tudo bem Outra invasão Aqui de duplicação Para a gente poder Estar Vendo os itens Que a gente consegue Que é uma base Bem pequena Mas essas bases São perfeitas Para este bug Aqui eu já dupliquei Nossa mano É da antiga temporada Dentro das maletinhas Esse vídeo É muito antigo Eu ia até apagar Esses vídeos Por conta Que o bug Não estava funcionando mais Aí quando eu fui fazer isso Eu falei Eu vou gerar aqui Como é um conteúdo legal São itens Que vieram na base Muito bons Decidi fazer Essa coletana Que trazer tudo Em um vídeo só Comentem aí Se vocês gostaram Desta ideia E realmente Mostrou os itens Que tinha na base E os itens Que a gente conseguiu Duplicar Por muita sorte Sensacional Base dessa Galera Muito pequena A gente pega Muita base pequena Em invasão Ainda mais de vingança Tem algumas Que vem muito pequena Ou quando você está fazendo O tanto de carteiras Que eu dupliquei Nossa Dá até uma alegria De ver isso E ver as carteiras Que eu tenho guardadas E como eu estava falando Das bases É o mais carteira roxa Que sucesso A que feira Você faz As missões Lá dos hiders Compre bastante Objetivo E eles liberam Umas bases Para vocês Meio me churuca Mas eu vou entender Porque No começo Esses itens Eles não são tão ruins É que a gente faz Bastante Esses bugs Já está bastante Evoluído Também no jogo Pegando bastante Coisas no bunker E restante dos mapas Eventos Que esses itens Eles passam a se tornar Desinteressantes Mas não que a invasão Ela seja ruim Ela é boa Só que a gente Já tem bastante Desses itens Então no final do vídeo Mostrando todos Os itens Que a gente conseguiu Duplicar Sensacional Sensacional A gente conseguiu Cumprir a missão Da temporada Do Harry Por conta dessas maletas Que a gente conseguiu Duplicar Foi muito bom Beleza Agora infelizmente A gente não consegue Duplicar mais os itens Se nessa sétima temporada Tivesse esse bug Da multiplicação A gente conseguiria Pegar as caixas Lá Por isso que realmente Eles já foram removidos Eles viram que não ia dar certo E removeram este bug Então sensacional E mais uma invasão de vingança Essa aqui é a terceira invasão A base do Play 1995 Beleza Uma base bem Michuruca Também Só que aquela questão Perfeita Para a duplicação De itens Vou mostrar para vocês Os cômodos Que elas se encontram É tudo Parede level 1 Tudo parede level 1 Não tem problema A gente quebrar esses itens Aqui tudo Galera Na descrição do vídeo Também tem o link Do aplicativo Do Tik Tok Para você Estar ganhando dinheiro Em casa Muito simples Tem vídeo ensinando Já conseguimos O touch de carteira Nossa Sensacional Dupliqueiro Lança granadas Também A rodo A gente tem Bastante itens Aqui Dessas duplicações Gasolina Também Eu peguei Bastante Sendo que Teve o bug Da gasolina Infinita Mas Não Olha Não supera Este aqui Da duplicação Minhas carteiras Roxas Eu sempre colocava 10 5 Algumas vezes Eu coloquei Bastante 50 Mano Tem acho que Uns 30 vídeos Ou mais Só de Invasão de vingança Duplicando itens Então Foi sensacional Sensacional Mesmo Vamos colocar Esses itens Aqui na moto Beleza Senão que eu acredito Que a gente Não vai nem Precisar morrer Aqui não Porque a base Mesmo Não tem itens Muito bons Aí Esses cachorros De elite Eu fiz um vídeo Abrindo todos Esses cachorros De elite Eu ainda não Não evoluí Ele Porque precisa Colocar comida Eu preciso Pegar uma invasão Que tenha Bastante comida Para os cachorros Eu até Peguei uma base Só que Como o meu jogo Estava Muito lagado Travando muito Eu não consegui Eu quase Perdi a invasão Tá galera Eu consegui Finalmente Quando eu consegui Finalmente Sair da base Eu Saí sem a moto Mesmo Fui lá Faltando 2 minutos Para a invasão Sumir Para a base Sumir Eu entrei E peguei Dois baús Só A base Era gigantesca Fiquei realmente Muito chateado Que eu queria ter Gravado para vocês Os itens Que vinha nela Era um baú Inteiro Só de kit médico Tá galera Um baú inteiro Só de kit médico Eu consegui pegar os kit médicos E um baú inteiro Só de sensor de calor Foi os dois baús Que eu peguei O terceiro baú Que eu ia pegar Era o do peru Era cheio de peru Para poder dar comida Para os cachorros Só que o que acontece Como eu estava sem moto Não tinha espaço No meu inventário Certo E eu estava até sem arma Tá galera Eu saí com as armas Barulhentas lá Meu Deus do céu Foi horrível Eu só entrei mesmo Só para não perder E o que eu consegui levar É sair de algum lucro Com isso Né galera Então aí Mais uma invasão Concluída com sucesso Beleza Mostrar os itens Aqui para vocês Também Que a gente duplicou Mano Sensacional Tá galera Se assistiu até aqui Deixe seu like no vídeo Deixa um tapa no joinha Para ajudar Se inscreva no canal Tá galera A gente está quase 4 mil inscritos Agradeço a cada um dos inscritos Que acompanham o canal Mano Eu já estou conseguindo Superar o meu canal principal Que é o Dark Core Eu tenho 3.900 inscritos nele Esse aqui Eu já estou chegando a 4 mil inscritos Sendo que aqui nele Eu não posto muito Eu vou começar a postar Mais pra frente Eu dei uma parada nele Mas eu vou trazer mais conteúdo Se inscreva lá nele também Se você gosta de rock Se você gosta de terror Histórias de terror Essas coisas Se inscreva lá também Tá galera Aqui é só jogo Mas eu tenho vários outros canais Vários outros projetos Pra em breve Quando eu estar com a facecam E tudo mais Trazendo pra vocês E a última base Esta daqui Deu trabalho Tá galera Deu muito A base do Lymon Deu trabalho Porque base gigante Nas caixas Então você tinha que dar sorte Escolher as caixas melhores Da sorte de pegar Os itens duplicados Nelas Foi isso que eu fiz O bom de base Com espinho Também é isso A gente economiza Muita arma Tá fazendo Usando aí Os espinhos Pra eliminar os zumbis Beleza E esta base aqui É gigantesca Tinha muitos baús aí Que eu não consegui abrir Mas eu consegui abrir Pelo menos o essencial E aqui a parte das torretas Eu quase me dei mal Fazer a eliminação Aqui das torretas Tá galera Olha lá Sucesso Mano E o ruim Que já tá começando A ficar até com sede Fome Fazer uma eliminação Aqui rapidamente Dessas torretas São quatro Eu fico pensando Quem coloca as torretas Assim desse jeito A gente conseguiu Ficar de frente Com elas Tá vendo Matei de frente Com as torretas Sem nenhum problema Isso que foi sensacional Mataram elas no soco Também Fazer a eliminação Aqui da katana Todinha Tinha um baú ali Que tinha armas brancas Mas infelizmente Eu não consegui Estourar ele Não ia dar pra eu Estourar ele Eu fiz a eliminação No soco mesmo Não vou usar arma não Pra poder Estar quebrando Essas torretas Aqui Já vi uma dose ali Que a gente Conseguiu pegar Bastante risk Mas só que eu não vou precisar Não dei sorte De ter pegado O item ali De duplicação Beleza? Deixar já As machadinhas Aqui Porque a gente Vai precisar Usar Pra estar quebrando Os baús Aqui Beleza? O barulho Já está chegando A um nível Meio alto Já conseguimos Usar as armas Aqui Tá bom Que vai morrer Tá galera? Vou morrer aqui Pra poder levar Mais itens Vou colocar Essas coisas Aqui já Na moto Olha lá Uma torreta É ruim Porque ela pode acertar Os zumbis Fazendo mais barulho E a gente também Porque tem alguns baús Pra gente poder estar pegando Aqui Vou ter que usar Um kit médico Porque não ia dar tempo De eu eliminar a torreta Infelizmente Se eu tivesse Com arma branca Que tivesse Que está naquele Baú Do lado Eu teria conseguido Olha lá Já era Eliminado E a cachorra Está só de olho Só de olho Vamos ver aqui Já vou pegar Esses machados Tudo Ou não Deixa aí Esses machados Depois eu pego Já está tudo Aqui esquematizado Vamos morrer Por os espinhos Aqui mesmo Sendo que a gente Já está quase morrendo Pra ser de fome Tanto faz Vamos escolher Aqui Que o meu spawn Do personagem É bem aqui E já era Você morreu de fome Tá galera Agora chegar aqui Na base Guardar os itens Mano Esta moto aqui Do meio Dessa temporada Foi sensacional Tá Sendo que é dessas Aqui é a que solta fogo Também está muito louca Eu consegui até A nova mochila Aí mano Vou ver se eu gravo Um vídeo aí Depois pra vocês Mostrando aí A nova mochila Eu não consegui A dos bilhetes Infelizmente E acho que Eu nem vou conseguir Por conta Dos lags E travamentos Da vida Mas tudo bem Não tem problema Os itens já ficaram aqui Agora a gente vai voltar Lá na base Que vai fazer o seguinte Vou quebrar todos os baús E vou ficar dando olé No big one Até ver o máximo De itens que eu conseguir Aí beleza Vamos voltar lá Já peguei meus itens Machados Tudo equipado Sucesso E agora o procedimento É esse Vamos quebrar todos Os baús Que tem por aqui Beleza Com itens interessantes Alguns Bater em todos os baús Tentar abrir A maior quantidade De baús possível Fazer eliminação Aqui dos zumbis Rapidamente Beleza Foram eliminados Aqui ó O baú Que eu falei pra vocês Que tinha arma branca Eu não vi Itens tão interessantes Assim mas tudo bem Já já vai vir o big one Então é bom A gente já escolheu Os baús aí Porque eu vou ficar Entrando e saindo Da base né Toda hora Pra poder pegar Esses itens Não tem segredo Tá galera Não tem segredo Muito bom mano Esta base aqui Se eu não me engano Ainda tinha mais Baús separados Por aí tá Então Infelizmente aí Foram esses aí Que a gente conseguiu Abrir ó Vai bater 100% Aqui já Cadê Ó lá Vou colocar alguns Itens aqui na moto Porque a gente Não vai conseguir Fazer isso Até vai conseguir Né galera Vou deixar esses aqui E vamos pegar mais Depois a gente Dá um olé nele E guarda itens Ali na moto Que vai sobrar espaço Sobrou espaço Quebrar aqui Agora ó lá Já veio já o big one E o jeito É a gente correr Aqui pro mapa Tá galera Agora que vai ser A parte From Hell Ah tá o big one Aqui pra perto Da moto Ó Sucesso Tá galera Não tem segredo Eles não morrem Na invasão Infelizmente Dá uma porrada Ali na gente A gente ainda Sucesso Deixei ele bem Pra cá E agora É esse esquema De ficar entrando Saindo na base Tá galera Pra gente poder pegar Aí a maior quantidade De itens Já coloquei uma katana Ali Já encheu Já moto Já de katanas Que a gente conseguiu Pegar aí nos baús Ó Cheio de armamento Beleza galera Ó lá Sensacional Então Esse aí foi o vídeo De hoje Tá galera Eu acelerei aí Algumas partes Tudo bem Comentem o que vocês acharam Se vocês Abusaram Muito aí Deste bug Porque Dava pra ganhar Muitos itens Comentem se vocês Conseguiram duplicar Muita coisa aí Se você É claro que você Sente falta Desse bug Sensacional O único problema Dele é que Quando a gente pegava Uma base muito boa A gente acabava Deixando alguns itens Pra trás Por conta dos Nossos itens Tá galera Então aqui na base Foram esses os itens Que a gente conseguiu Tudo bem Vou fazer aqui a mudança Colocar os itens Tudo pra cá Sucesso Tá galera Ó lá Os itens que a gente conseguiu Na moto Então se assistiu até aqui Deixa aí o seu joinha Se inscreva no canal Marca as notificações Para você não perder nenhum vídeo E realmente Esse bug aí Ficou para a história Tá Esses aí foram os itens Que a gente conseguiu Duplicar Sensacional Galera Te espero então No próximo vídeo Um grande abraço Falou Tchau 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 Tchau